Olá, meus amigos, como é bom estar começando mais um Papo de Fogão. E hoje nós estamos aqui em São Bento do Sapucaí com o Somelê. Christian, tudo bom, meu querido? Tudo bem, Fernando. Prazer em receber você aqui. Muito obrigado. Nós vamos bater um papo aqui com ele, tomando os vinhos da Brandina. Nós estamos aqui nessa vinícola maravilhosa. Gente, vocês vão ver aqui no início do segundo bloco, eu vou mostrar para vocês um pouquinho da vinícola. Gente, é linda, linda mesmo. Vocês vão gostar. Quando vierem aqui para São Paulo, dê um pulinho aqui, pertinho de Campos do Jordão, não é isso? Quantos quilômetros de Campos aqui? Olha, em linha reta vai dar uns 12 quilômetros, mas não existe essa linha reta, né? Tem que descer a serra, vai dar uns 17, 18 quilômetros, mais ou menos. Dá uns 40 minutos de Campos até aqui. De Campos até aqui. Gente, e realmente é bem gostoso, bem gostoso mesmo. Mas vamos lá, o que é que você vai trazer para a gente aqui? Então, eu vou apresentar para você, Fernando, dois vinhos brancos, um Chardonnay, um Sauvignon Blanc, um Rosé, que é um blend de três uvas, Chirrat, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon. O nosso vinho 2021, que é um tinto de Chirrat e Cabernet Franc, extremamente aromático, muito bom. E o nosso Gran Reserva, esse Gran Reserva recebeu agora uma medalha de prata na Decanter de Londres. Um puta vinhaço, espetacular, muito gostoso. Fantástico. Gente, antes vamos fazer o seguinte, antes de você começar aqui, vamos dar um pulinho ali nos vinhedos. Vamos começar com o Radriel, que ele vai falar um pouquinho de como é feita a colheita, quantas vezes por ano é feita. Vamos dar um pulinho lá, daqui a pouco a gente volta aqui. Bom, gente, chegamos aqui, é onde o Radriel vai falar aqui um pouquinho da estrutura dos vinhedos. Como é que é que funciona? Quando é que vocês fazem a colheita? Quanto tempo tem aqui? Sim, Fernando. O vinícola iniciou aqui em 2004, então a gente está indo aqui para o vigésimo ano de plantio. A parte gastronômica já é mais recente, de 2018 para cá. O plantio aqui a gente utiliza um método diferente, chamado de dupla poda ou poda invertida. Então a gente altera o ciclo da videira, em vez de colher ela no verão, que é o ciclo natural, a gente colhe ela no inverno. Então isso altera completamente o nosso vinho. Entendi. A gente faz isso em meados de junho, julho e agosto a colheita. É a época agora que a gente está fazendo. Gente, nós estamos aqui no finalzinho de agosto, começo de setembro. Aqui, essa vinícola, essas videiras. Essas videiras aqui são do quê? Essas são as nossas Sauvignon Blancs. A Sauvignon Blanc é uma videira que traz muitas características tropicais, como frutas amarelas, herbais e até vegetais. E a nossa colheita já foi no início de agosto, então hoje não temos cachos nessa nossa Sauvignon Blanc. Só no próximo ano. E essas aqui de trás são o quê? Também a nossa Sauvignon Blanc. Mas lá em cima da nossa montanha a gente já tem a nossa Sirrar. A Sirrar agora já está no ponto de maturação, no ato da colheita. Então os meninos já estão fazendo a colheita desses cachos. Certo. Vocês produzem quantas toneladas de uva aqui? Hoje em toneladas, vamos falar em garrafas, acho que fica um pouco mais fácil. Nós produzimos em torno de 50 a 70 mil litros de vinhos ao ano, de todas as nossas uvas. Todas as uvas. Isso. A nossa amplitude térmica é muito interessante para o vinho, acho que é a parte mais importante hoje. A gente tem dias quentes no nosso inverno, de 12 a 25, no máximo 30 graus. E as noites frias de 12 a 13, todo ano abaixo de zero. E isso ocorre um estresse térmico dentro da baga da uva, que é onde se faz 90% do vinho. Outros 10%, que é o mais importante, ele vem da casca. Então para proteger a sua baga desse estresse térmico, a sua casca fica espessa. E quanto mais espessa for a casca, mais encorpado, mais aromático e mais composto de nós tem esse vinho. Tirando um fruto com maior qualidade, lá na taça tem um vinho melhor. Maravilha. Pessoal, vamos fazer o seguinte. Vamos voltar lá para a Christian agora, que ele vai mostrar um pouquinho dos vinhos para a gente. A gente vai fazer a degustação dos vinhos para a gente mostrar para vocês aí. E aí, gente? Bem legal, não é não? Vamos lá, vamos começar? Já estou com sede. Roque, chega para cá para poder trazer essa... O que é que você está trazendo aí para a gente, Roque? Estou trazendo uma... Roque é o chefe daqui, viu? Aqui eles têm um restaurante, não é isso? Isso, nós temos dois restaurantes aqui, Fernando. Nós temos um que serve o menu cinco tempos e um que serve a tábua de queijos e frios e brusquetas. Essa aqui é uma tábua criada da Serra da Mantiqueira. São cinco parceiros nossos aqui, para ela acompanhar a nossa degustação harmonizada. Então, são cinco tipos de queijo e três charcutarias aqui da nossa região. Tudo daqui? Tudo aqui da nossa região. Inclusive a guanciale? A guanciale, sim. A guanciale é do parceiro nosso. Inclusive ela, todos os outros ingredientes aqui são todos aqui da nossa região. Maravilha. Contado a três porteiras aqui da vinícola, tudo aqui valorizando o nosso produtor aqui local. Gente, olha, a parecida que é quem comanda aqui, né? Sim, nossa gente. Ela vai mandar daqui a pouco para a gente aqui. Ela está ali escondida, está assim só. Ela vai mandar daqui a pouco para a gente umas brusquetas. No segundo bloco a gente vai comer e experimentar essas brusquetas. Vamos lá? Com licença, gente. Uma boa degustação para vocês. Amigo, muito obrigado, viu? Sucesso. Aproveitem, com licença. Fernando, então a gente vai começar com o nosso chardonnay. Certo. O nosso chardonnay é a uva branca mais plantada hoje no planeta. E ela tem as características dela, né? Não sei se você sabe, mas os aromas que a gente percebe no vinho, ele vem da fermentação da casca da própria uva. Isso é. Então é a característica da chardonnay sempre trazer frutas de polpa branca. Então o nosso vai trazer pera, maçã verde, abacaxi e uma banana madura que não é um aroma clássico, mas é de terroir. Entendi. Então o nosso terroir traz essa característica de banana madura, bem sutil, aquele aroma de banana bem madura mesmo. Tá. E como ele tem uma acidez gostosa, mais tranquila, ele vai harmonizar com comidas com pouca gordurosidade. Entendi. Então a gente está trazendo aqui um queijo andarilho, que é daqui da região de Brasópolis, aqui pertinho de São Bento, só para cair. É um queijo de massa semi-cozida, ele é semi-pasteurizado, tem uma semi-pasteurização, ele é bem delicado também, ele é meio pastoso. Então assim, tem uma acidez baixa, super gostoso e vai harmonizar perfeitamente. Eu vou pegar então agora aqui o nosso chardonnay e a gente agora vai experimentar. Que está aqui geladinho, né? Geladinho. E esse vinho aqui vai harmonizar com qual queijo aqui, desses daqui? Com o andarilho, que é esse daqui. Então, qual é a dica que eu gosto de dar sempre quando a gente vai fazer uma harmonização? É primeiro, analisa o vinho, pega as características aromáticas que ele tem, coloque esse vinho na boca, analisa a parte gustativa, acidez, vê como que está a temperatura para você em boca. Você pode ver que ele tem uma acidez gostosa, não é uma acidez muito alta. Não traz aquela característica de baunilha, de chardonnay que passa em carvalho, você vê se não tem, ele é mesmo original. Então a ideia agora é a seguinte, pega um pedaço desse andarilho, que é esse daqui, e morde só a polpa dele. Mastiga bem, analisa a textura dele, a acidez do queijo, a gordurosidade. Antes de você engolir, deixa um pouquinho e coloca um pouco do chardonnay junto. Você vai ver que ele vai preencher, vai ficar, ele dá uma limpada no palato e ele completa, um completa o outro. Olha que coisa maravilhosa. Eu já sei que eu vou beber muito hoje. Mas olha só, então vamos fazer uma experiência diferente. Agora pega esse mesmo queijo, agora come com um pedaço da casca também. E você vai ver que agora, quando você mastigar, analisar e misturar esse queijo junto com o vinho, ele já vai trazer uma nota de cogumelo, shiitake, chiné, de alguma coisa nesse sentido. Ele traz uma coisa mais terrosa. Olha como é que muda quando você come só a polpa, depois a polpa com a casca. Olha que coisa incrível essa experiência. Muda tanto o sabor do vinho quanto o sabor do queijo. Quanto o sabor do queijo. Muda tudo. Perfeito, perfeito. Maravilha. Vamos fazer o seguinte. Nós vamos sair daqui de São Paulo agora. Vamos dar um pulinho bem ali, em Fortaleza, para ver a dica rápida. Vamos para os nossos comerciais. Daqui a pouco a gente volta com mais Papo de Fogão. A dica rápida de hoje vai ser feita aqui em Fortaleza, com o chefe Vitor Bezerra, que vai preparar aqui para a gente o quê, meu querido? Tudo bom? Bem-vindo. Obrigado, tchan. Hoje nós vamos fazer um delicioso vinagrete de feijão verde, super prático, super fácil. Uma receita bem tranquila de fazer. Pode? Pode ir já misturando. Você querendo essa receita, gente, abre a câmera do seu celular. Está vendo esse QR Code aqui? Você vai cair exatamente na receita que ele está fazendo, tá? Aproveite e vai lá. Segue a gente no Instagram. Segue ele também. Está aqui o arroba dele. Depois corre lá no canal da gente do YouTube e se inscreva no nosso canal, tá? Precisamos da ajuda de vocês. Vamos lá, meu querido. Pode arrochar aí. Pronto. A gente vai começar com o nosso feijão verde. Uma dica, chefe, é não cozinhar ele demais, tá? Para ele não desmanchar. E aí a gente vai temperar já o feijão com sal e pimenta. Já mexe um pouquinho. E aí a gente pode ir adicionando aos poucos os outros ingredientes, tá? Aqui a gente tem um tomate, um mix de pimentões, vermelho, amarelo, verde. Cebola roxa picada. A gente já mexe um pouquinho aqui. Azeite. Vinagre de vinho branco. Trazer um pouco de acidez aqui para o nosso vinagrete. Mexe bem. E a gente vai finalizar com raspa de limão siciliano. Trazer também um pouco mais de acidez. Mais acidez e sabor, né? Porque a casca do limão é muito saborosa. Dica, né, chefe? Sempre tendo cuidado para não ralar essa parte branca, para não amargar. Você vai rodando ele para ele não pegar na parte branca, tá, gente? Perfeito. Mexe bem. Basicamente é isso. O coentro a gente vai usar para finalizar. Eu gosto de deixar ele um pouquinho maior, para a gente trazer uma refrescância maior também. Então a gente usa só para finalizar o nosso vinagrete. Então eu coloco um pouquinho de coentro. A gente mexe bem e está pronto o nosso vinagrete de feijão verde. Aqui fica delicioso para a gente servir com peixe, com a carne. Traz uma acidez bacana, uma beleza. Isso, num churrasco. Incrível, incrível, incrível. É um ótimo acompanhamento. Bom, gente, agora chegamos na melhor parte. Vamos provar, né? Vamos ver se ficou bom. Rapaz, peraí. Deu certo aí, chão. Hoje, hoje. Rapaz, gente, importantíssimo. Você não cozinhar muito o feijão. Para ele ficar a consistência durinha, mas assim, não tão dura, né? Mas ficou muito delicioso. Gente, já estou imaginando isso aqui com a carne, com o peixe. Minha nossa. Perfeito, Chá. Obrigado. Muito bom mesmo. Obrigado. 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 Obrigado.